Vou começar com a Larissa Dourado, uma família de Brasília está desesperada procurando uma jovem de 20 anos que desapareceu aqui em Goiânia. A informação que ela teria vindo para Goiânia em busca de um namorado que ela conheceu pela internet, Larissa, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral, é isso mesmo, nós estamos aqui com o Sr. Alipio, a Benedita, o Alipio é pai da Maria Eduarda, a Benedita é tia, e eles estão aqui nesse momento de angústia, por quê? Porque desde o último sábado a Maria Eduarda desapareceu. Boa tarde pra você, Alipio, conta pra gente, a sua filha, ela tem algum transtorno, algum problema psicológico, faz tratamento, qual que é a condição da saúde mental dela? Ela tem um transtorno, ela tá fazendo tratamento, mas ela dá muito trabalho e acho que ela se envolveu em rede social, e alguém a convidou pra ela vir em Goiânia e ela, desde sábado, ela desapareceu. Em Brasília vocês moram em qual bairro? Ela mora com a mãe dela em Planaltina DF, em Rorês, em Planaltina DF. Eu moro em Planaltina de Goiás, mas sempre tô presente, né, que são próximas cidades, sempre presente. E aí vocês conseguiram, Luaris, eu não tô te escutando se você fizer alguma pergunta, e aí vocês conseguiram ali alguma informação, imagem de câmera de segurança, alguma coisa que pudesse provar que ela chegou até aqui a rodoviária de Goiânia, que ela encontrou esse suposto namorado? Câmera de segurança não foi liberada pra gente, não. Nós conseguimos informações através de fotos que mandaram, nós divulgamos nas redes sociais, mandaram as fotos como ela esteve aqui no sábado, no domingo. Ela passou mal, foi atendida aqui na brigada aqui, depois levaram pro hospital, só que liberaram como ela foi, como se estivesse grávida. Não tinha nada disso, ela foi liberada. Aí, ao chegar aqui, ela já tinha desaparecido de novo daqui da rodoviária. E, Benedita, conta pra gente, vou pedir licença aqui, vou entrar no meio de vocês dois, conta pra gente qual que é o principal medo de vocês agora da família, qual que é o principal, agora, assim, socorro que vocês precisam, né, da população e até mesmo do pessoal da segurança pública pra ajudar vocês. Que, assim, o medo que nós temos é porque, devido a ela ter uma dificuldade de se locomover sozinha, ela não tem déficit, né, então, dela se envolver com pessoas, que ela é muito fácil de ser manipulada. Nós temos medo dela estar na mão de pessoas que mexem com droga, numa rede de prostituição, né, então, o medo da família é esse. Porque ela não tem essa malícia, né? Não, ela não tem, ela é muito fácil de ser manipulada. Ela não é usuária de droga, ela não é alcoólatra, mas ela é muito fácil de ser manipulada. E tá sem tomar os remédios agora. Sem tomar os remédios, entendeu? E ela tá sem o aparelho celular dela, né, a gente não consegue. A mãe dela tá em desespero, o filho dela, que ela tem um bebê de dois anos, a criança também sente falta, você entendeu? E a agonia da gente é de não saber o que que tá acontecendo. Já tinha acontecido alguma vez dela sumir e desaparecer dessa forma? Não. Não. Às vezes ela saía, dava um perdido na mãe, no pai, mas tipo assim, saía durante o dia, mas a noite tava, saía à noite, mas no outro dia. Mas assim, a gente sempre sabia, conseguia saber onde ela tava. E dessa vez, não. Pro pessoal de casa que tá acompanhando o Balanço Geral agora, a gente tem uma extensão aí em todo o país e pode, talvez, trazer informação, qual contato a gente pode divulgar, pode passar pras pessoas pra que elas possam ligar pra família? Tem o meu telefone, o telefone do palco. Qual que é o número? É 61-995-41-1392 e 61-992-1366-13 de novo. Muito obrigada. Então, Benedito, Alípio, então, pessoal de casa, vocês acompanharam agora esse pedido de socorro dessa família, desse pai, dessa tia. Quem também puder comunicar à polícia, é só ligar no 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. É, então, o telefone tá aí, né, se você tem informação dessa menina Maria Eduarda, é só você ligar para a família que está aqui em Goiânia, é 61, que é o DDD de Brasília, 992-1366-13, pra você fornecer informação. Ela teria conhecido um rapaz pela internet, teria vindo pra Goiânia, só que a partir daí não deu mais informação pra família. Então, se você viu essa menina, tem pista, tem informações aí, avise a família que está aqui em Goiânia. Obrigado, Larissa. Obrigado aí pelas informações, né?